A Polícia Federal de São Paulo realizou hoje uma operação que apura a suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação em débita e lavagem de dinheiro nas eleições de 2022. Um dos alvos é o coach e influenciador Pablo Marçal, que foi candidato à presidência da República. Segundo o comunicado da PF, Marçal e seu sócio realizaram doações milionárias às campanhas, sendo que boa parte desses valores foi remetida posteriormente às próprias empresas das quais são sócios. Em uma postagem nas redes sociais, Marçal disse que está à disposição da polícia e que acredita na justiça eleitoral. E você aí não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. Basta clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.